E aí galera, vou postar aqui um vídeo pra vocês verem de uma chocadeira aí, de um cliente de Sergipe que fez a chocadeira com os nossos materiais aí e ficou bem legal a chocadeira o vídeo ele fez, ele não fala nada no vídeo, mas vai ser bom pra você ter uma ideia aí de como você pode fazer a sua chocadeira valeu, vou passar aqui o vídeo Tchau Tchau Tchau